E aí a combosa é o passar no posto lá E aí a combosa pode ir na rua ali para nós mostrar Não banhe na bicha, tá sujinha Olha a oficina aqui Olha aquilo dali, olha Tá aí a bichona, vamos tirar ela aqui Olha a bichona, olha a bichona Não vou lower my standards, that's why I still got my eye on this little thing from Atlanta I'm getting better, baby, nothing is new And if you tell me that you fuck with me, I'll fuck with you too I got the goods for you haters, I just stick to the roots And when the mountains blow, blow the silver bullet and shoot Let's get rich and buy a pair of songs and style of friends Let's get rich and give everybody nice weather and catch them how to dance Let's get rich and build a house on that make everybody look like hands Dá um rolinho Tá Aí ó, dá um salve aí Vai ser no canal lá Antigo dono aí da combosa Dá o primeiro rolê aí na bichona De carona Ah não, mas a comba aí nós pegamos as mãos Toda comba é assim mano Tem um esqueminha aí da marcha aí Tem que pegar o esquema Toma aí ó, a convosa tá na mão Tamo indo pra casa Só o motivo de agradecer a Deus mano Cê é doida Motivo de agradecer a Deus E tamo aí Tchau